Passamos à canção número 11, Daili, Daili, Do, com letra de Carlos Quintas, música de Vitor Mehmed. Orquestração e direcção de orquestra de Tilo Krasman. Vai interpretá-la o grupo Gemini. Papagaio, boa! Dali, 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 dali! Peso por um frio que se desenrola, ganho um papagaio de papel e cola, quando laço ao ar parece que tem mola, sempre a pedir para subir. Boa papagaio, esquece a minha idade Puxa pelo frio da minha vontade Faz por encontrar os rumos da verdade Que eu farei por te seguir Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Tudo que é de estar, escuta meu amigo Que eu na terra sonho estar aí contigo Mesmo que me sinta no meio do trigo Vou resistir só por te ouvir Em cada manhã serei uma criança A brincar nos campos do anunas passa Por poder a estrela que ninguém alcança Mas eu ainda consegui Mas eu ainda consegui Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Papagaio, boa Dali, 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 dão Dali, 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 dão Dali, 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 dão Aplausos